O IA foi a experiência mais viva que eu tive ao longo de muitos anos, de décadas, enquanto professor. Nós conseguimos reunir cerca de 40 professores da mais alta qualidade da USP. Todos vieram com uma vontade grande de acertar. Então, as suas pesquisas, algumas inéditas, vieram para o Instituto de Estudos Avançados. Foi um sucesso, e foi um sucesso que veio do início, mas foi incrementado ao longo do tempo por cada um dos diretores, e cada um dos conselhos diretor também, que zelaram pela interdisciplinaridade e assim por diante. Durante o ano de 2019, eu pude realizar o programa Ano Sabático no âmbito do Instituto de Estudos Avançados. Eu diria que foi o meu melhor ano na Universidade de São Paulo. O IA oferece condições privilegiadas para o desempenho da vida acadêmica em sentido amplo. E ao longo da minha estadia no IA, eu pude perceber que o Instituto tem uma dupla vocação. De um lado, a pesquisa científica, acadêmica, e de outro, a promoção do debate intelectual conectado com o debate público e aberto para a sociedade. Eu tenho uma parceria com o IA, que começou em 2018, e ela está centrada principalmente no projeto Amazônia 4.0, uma iniciativa que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. E é como construir uma nova economia para a Amazônia, uma economia sustentável, uma economia de floresta em pé. E é muito importante que o Instituto de Estudos Avançados dê todo o apoio que vem dando. E esse projeto tem dois elementos estruturantes. Um são os laboratórios criativos da Amazônia e o outro é a Rainforest Business School. Uma ideia surgida no Instituto de Estudos Avançados já há alguns anos, e que é a construção de um sistema super inovador de ensino para o empreendedorismo sustentável, negócios de floresta em pé. Portanto, o IA é uma instituição central para o desenvolvimento do projeto Amazônia 4.0. Eu cheguei no IA em 2018, a partir da minha inserção na Cátedra Olavo Setúbal de Arte e Cultura. O meu projeto foi justamente tentar pensar na perspectiva de estabelecer conexões e discutir o tema da periferia e todas as questões em torno da periferia, das favelas, que é o que eu estudo, que tem a ver com a minha trajetória, com a minha vida. Foi uma surpresa muito positiva poder contar não só com a estrutura que o IA tem, mas também com a possibilidade de alguma coisa que eu acredito muito, que é a ousadia de poder criar. A minha pesquisa, que é na área de ciências humanas, se beneficia do contato, do conhecimento e da interação com as diversas áreas. Eu acho que, num certo sentido, o trabalho do IA é o centro da missão da universidade, que é de, ao mesmo tempo, produzir conhecimento, mas, por outro lado, deixar esse conhecimento disponível para a sociedade. O IA propiciou a possibilidade de nós convidarmos pesquisadores do mundo inteiro, não só do Brasil, de outros estados, mas do mundo inteiro, e que, num certo sentido, já vinham se deparando com as mesmas questões. A comparação com os outros países nos ofereceu um parâmetro para entender melhor o que está acontecendo no Brasil. O Instituto de Estudos Avançados da USP é uma experiência na minha vida profissional. Um dia, eu recebo um telefonema, atendo o telefonema do professor Martin Grossman, me convidando para dirigir uma academia intercontinental entre Brasil e Japão, com alguma coisa ligada com a Alemanha. Em seguida, Martin me convidou para fazer parte do conselho. E, de alguma forma, o IA fez com que eu entendesse a USP, mas também entendesse que a USP precisa muito do IA. O IA pensa o futuro. O IA coloca pessoas junto, e essas pessoas junto, através de mecanismos dos mais diversos, usando a célebre atividade de tentativa e erro, promovem e criam condições de se pensar. O espaço que o IA me deu foi muito importante, porque ter um lugar para pensar e escrever foi incrível. E também o IA me deu o espaço intelectual. Foi um espaço onde houve a oportunidade de apresentar minhas ideias iniciais, receber comentários dos colegas de vários grupos. Ou seja, o fato que o IA está aberto de uma conversa que vai além de disciplina, para mim, é superimportante. Eu, juntamente com o professor Mário Saleno, da Politécnica da USP, nós criamos o Observatório da Inovação e Competitividade, e fizemos um número grande de pesquisas efetivas para órgãos de governo, para o setor privado, para várias entidades. A gente reuniu alunos, a gente formou gente, a gente educou gerações de pesquisadores. Também tivemos debates mais fortes com outros pesquisadores, sempre muito construtivos, porque é exatamente esse o espírito e o ambiente do IA. Então, ele, ao mesmo tempo, me ofereceu a chance de apresentar as ideias e debater, como ele também me forçou a melhorar os meus argumentos, a buscar novo conhecimento para exatamente defender teses, ideias e proposições que a gente acabou formulando. O físico de formação já atuava em uma área de fronteira entre a física e a biologia, ou seja, uma área já interdisciplinar, mas foi somente quando eu vim trabalhar aqui no nosso IA que eu me dei conta da abrangência que um determinado projeto de pesquisa e produção de conhecimento pode ganhar quando a gente congrega pessoas com formações que são, à primeira vista, aparentemente quase ortogonais. Uma outra característica que aqui no nosso polo a gente tenta fazer presente em todos os projetos é construir uma relação entre a universidade e a sociedade civil, a sociedade de Ribeirão Preto, de forma que projetos que são desenvolvidos no IA possam impactar de maneira muito positiva as condições de vida na nossa cidade. A minha experiência com o IA aqui no polo da USP de São Carlos começou por volta de 10 ou 12 anos e, desde aquele momento, eu pude, então, conhecer esse mundo maravilhoso do IA, de avanços em todas as áreas do conhecimento e de pessoas pensando em soluções para os principais problemas da nossa sociedade. Isso contribuiu muito para a minha formação. Tenho certeza que o nosso Instituto de Estudos Avançados e seus polos continuarão provendo grandes soluções para os nossos problemas como sociedade, como humanidade, por muitos anos ainda. Quando eu comecei a frequentar o IA, foi para fazer o meu pós-doutorado no programa USP Cidades Globais. Foi sempre uma experiência muito positiva. Tem possibilitado que eu me aprofunde cada vez mais nos temas de pesquisa que me interessam, mas com esse olhar das outras profissões me auxiliando a poder contribuir, de fato, com a sociedade. Além do que, o Instituto também faz com que as portas se abram com muita facilidade para que a gente participe de conferências, de congressos. E a gente tem, de fato, um horizonte sem fronteiras para levar a nossa pesquisa e as experiências todas com essa equipe fantástica que pertence ao IA. Para mim, é uma grande honra para integrar o Conselho Deliberativo do IA. Fui convidada para ser do Conselho Consultivo da USP e, a partir disso, o reitor achou interessante colocar alguém que não é da comunidade da USP para ter um olhar diferenciado. Que o IA continue fazendo esse importante papel de promover o que de mais importante em tempos de negação de ciência, em tempos de ataques à universidade, o quanto que a USP contribui com o saber científico e também com um olhar para a comunidade mais geral, para a cidade e para o país. Eu entrei como recepcionista e, logo de início, já fiquei impactada porque eu trabalhava na recepção e eu via muitas pessoas importantes chegando ali que eu só via na televisão. No decorrer desses anos, o Instituto foi crescendo, foi conquistando espaços. E hoje a gente ocupa um espaço muito bom, grande, tem vários pesquisadores que trabalham lá dentro hoje e tem vários grupos. Mais de 300 pessoas fazem parte dos grupos. A equipe não é uma equipe muito grande, a gente tem 20 e poucos funcionários. Todo mundo é muito empenhado, eu acho a equipe do Instituto muito boa. Cada gestor põe um pouquinho de si dentro desse Instituto, muda um pouquinho a cara dele, mas ele não perde a essência. Eu acho que é uma dinâmica muito bacana você saber que você está trabalhando em um lugar que está fazendo um benefício não só para nós como universidade, mas para a cidade de São Paulo e o resto do mundo. Eu amo trabalhar no Instituto. Tchau. E aí